Vem Morena 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 Esse teu fungado quente, bem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz um velho ficar moço, e o coração de repente bota o sangue arvoroso. Esse teu suor sargado, é gostoso e tem sabor, pois esse corpo suado tem esse cheiro de fulor, tem o gosto temperado dos temperos dos amor, tem o gosto temperado dos temperos dos amor. Vem Morena Vem Morena Vem Morena Vem Morena Vem Morena